Fala meus amigos! Enfim saiu minha capa da barra de LED aqui, hein? Depois de muito usar a cabeça, tentar fazer um projeto econômico, como vocês sempre sabem aí. Então eu cheguei na conclusão aqui que fiz uma barrinha que não custou nem 30 reais, hein? A capa da barra, né? Não a barra. A barra custou bem mais, vocês sabem aí, né? Então consegui desenvolver um negócio aqui com o que eu tinha aqui em casa, que vocês sabem aí como são meus projetos, né? A economia aqui prevalece. E coisas fáceis, né? Material que a gente acha fácil aí, como sempre. Então ficou dessa forma aqui, mostrar tudo pra vocês aí, como eu fiz, o material que eu usei, tudo certinho, como sempre, tá? E já sabem que meus projetos aqui eu não faço pra ninguém fazer igual. Eu filmo, gravo aqui pra clarear a ideia de vocês, então dá pra melhorar. Se você tem uma condição melhor aí pra comprar um material diferente, dá pra melhorar, dá pra ter novas ideias. Então sabe que aqui os vídeos do Ronald é um princípio pra novas ideias, né? Como sempre aí, depois vocês vão comentar. Eu sempre gosto dos comentários que vocês vão dar mais alguma dica. Ô Ronald, você poderia ter colocado um parafuso a mais ali e tal. Então a gente vai, um ajudando o outro, como eu sempre falo, né? Esse canal nosso aqui tá aqui pra isso. Um vai ajudando o outro. E a gente vai desenvolvendo cada vez um projeto melhor, mais econômico, mais eficiente, né? Então, bora pro vídeo. Tô meio contra o sol aqui, mas eu acho que vai dar pra entender muito bem, né? Então, visualmente, por fora do carro, ela ficou assim, a barra, ficou bem discreta, né? Vocês viram aí no vídeo do teste dela. Quem não viu, vou deixar na descrição o link do vídeo, tá? Do teste dessa barra. É uma Moodlead 7D, 575 watts, se eu não me engano. Mas é uma das mais potentes do mercado aí, tá? Tem o teste aí, então vou deixar na descrição o link do vídeo noturno. A gente fez à noite, na mata, tá? Então vou deixar o vídeo aí linkado pra quem tá chegando nesse vídeo agora e não viu o vídeo do teste. Então a capa ficou bem discreta também, pessoal. Embolou no meio das coisas aí, né? Que esse carro aí é cheio de coisa em cima. Então, embolou bem. Ficou bem disfarçado aí. Já vou deixar claro aqui, barra de LED é proibido andar com ela descoberta. Na verdade é proibido. A gente tem aí nos jipes, tá? Porque a fiscalização até entende que a gente faz off-road e tal. Então precisa de uma iluminação maior. Então ela estando coberta, ameniza, tá? Dentro da cidade aqui, não pode andar. Só no off-road mesmo. Não pode andar com barra de LED acesa, destampada. Então ela tem que estar tampada, tudo certinho, pra não causar acidente, tá? Porque isso aqui, se tiver alguém vindo de frente, eu acender essa barra aqui, pessoal. Cega mesmo a pessoa ali na hora, ela vai perder totalmente a visão da estrada, tá? Então por isso que é proibido. Sempre tem uns que vão falar aí, ah, não tô nem aí, mas aí é problema de cada um, né? E a gente gosta de andar tudo certinho. A galera que tá aqui no canal também gosta de fazer tudo certinho. Por isso que tá aqui no canal, que tá escrito aí, né? A gente procura fazer sempre o certo, que é o certo que dá certo. Não é verdade? Então vamos lá. Vou tirar ela aqui, explicar tudo certinho como eu fiz, tá? Então visualmente ficou bacana. A minha ideia era algo não muito amarrado na barra lá, pra não dificultar. Então eu tentei fazer uma coisa aqui bem prática. Porque você entra na estrada de terra, às vezes tá chovendo, tal. Então eu optei por um negócio rápido, prático. Tipo, tirou, tá pronto. Negócio bem prático aí, né? Aqui por cima, pessoal, ó, dá pra ver melhor aí como ficou, tá? Então ela ficou assim. Eu coloquei uma cinta de segurança aqui. É um velcro. Eu vou tirar pra vocês verem aqui de trás pra frente. Depois eu vou explicar como eu coloco. Ó, então eu soltei o velcro aqui, por segurança aqui, tá? Nem precisaria ter. Coloquei por segurança. E aí a barra já está praticamente solta. E aqui, pessoal, ó, pra mim tirar ela, eu só puxo aqui e puxo lá. Tá solta, ó. Então vamos ali que eu vou explicar como que eu fiz. Ó, pessoal, então ficou assim, tá? Essa aqui é uma chapa galvanizada, uma chapa de calha. Essa aqui era uma calha, tá? Pra vocês verem aí que dá pra pegar qualquer pedaço de chapa, tá? Não precisa comprar. Essa aqui você acha aí nas caçamba aí fácil aí, viu? Pedaço de calha. Então eu fiz um Lzinho aqui. Pedaço de calha mesmo, como se fosse essa daqui da minha casa, ó. Então eu cortei ela aqui, cortei embaixo, né? Não foi essa, tá? Mas vocês entenderam aí, né? Então qualquer pedaço de chapa que dê pra fazer um L, tá? No caso aqui eu usei chapa galvanizada, não poderia ser de alumínio. Eu vou explicar já porquê. Tá? Então chapa, passei um fundo prime aí pra grudar a tinta, pintei de pretinho, ficou disfarçado aí. Preto fosco acetinado, acabou. Ficou bonitinho aí, padrão do carro, né? Tudo preto ali no bagageiro, tudo baú preto, capa de todo preta. Então ficou disfarçado ali. A cinta de fixação aqui, pessoal, usei velcro de 5 centímetros, tá? Um velcro de 5 centímetros pra travar o velcro. Eu usei aqui um negócio bem interessante porque eu não quis arrebitar. Porque eu fiquei com medo do arrebite ficar machucando a barra lá em cima, né? Então eu falei, ah, vai que na hora que eu apertar ali, o arrebite fica raspando ali. Então eu optei por não usar. Aí o que eu usei aqui? Eu peguei a fita, o velcro, né? Lógico, costurei um no outro aqui, na emenda, né? As duas partes do velcro, ó. Costurei com linha poliéster, tá? Tudo que você for costurar pra usar em cima do carro, não pode ser linha de algodão. Tem que ser linha de poliéster. Porque a linha de algodão apodrece. Então a linha de poliéster é bem resistente, tá? Então tudo aqui no bagageiro que eu fiz pro lá de fora, capa de todo, banheiro do lado de lá. Tudo linha de poliéster. Aí o que eu fiz, pessoal? Eu coloquei o velcro aqui, na chapa. Ó. E coloquei uma borracha. Essas borrachas aqui são aquelas borrachas que a galera usa aqui na porta do carro aqui, pessoal. Aquela borrachinha que encaixa assim, né? Então eu tinha um resto aqui em casa. Então pra travar a fita, eu coloquei a fita dobrada assim, ó. Dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Coloquei a fita dobrada e coloquei ela por cima. Então ficou super resistente. Olha por dentro como é que ficou. Tá? Ficou super resistente. Não escapa o velcro. E resolveu o problema aí de não machucar a barra. Apesar que a barra, ali por dentro, a lente dela, a lente é mais um pouquinho mais pro fundo. Então tem uma bordinha. Tem uma bordinha aqui, pessoal, ó. Então não pega na lente, tá? Ela fica travada aqui nos parafusinhos. Aliás, até os parafusinhos é um pouquinho pra fora ainda do que aqui, ó. Ele é mais ressaltado. Então não pega na lente. Porque se ficar raspando a lente aqui, como isso aqui é policarbonato, vai acabar machucando aí. Dá um pouco de risco, né? Então não fica legal. Então ficou tranquilo aqui. Pegou do lado de fora. Apoiado embaixo e em cima. Então não pega na lente. O modo de fixação aqui, pessoal, usei aqueles ímãs de painel pra suporte de celular magnético, tá? Eu já tenho usado esses ímãs aqui. Quem acompanha o canal aí já viu que eu usei pra um monte de coisa, tá? Tô usando de novo. Tô apaixonado por esses ímãs aqui. Já inventei umas quatro coisas aí na Pajero. Depois eu tenho que ir mostrando aos poucos aí pra vocês. Conforme eu for terminando, eu vou mostrando. Mas usei de novo o ímã. Então colei um ímã aqui e colei um ímã lá na outra ponta. Certo? Nas duas pontas da barra. E aí pra fixar a barra, pessoal, eu venho lá, ó. Daqui da porta eu consigo. Ó, travou lá. Travou aqui. Certo? Ficou muito resistente, pessoal. Só esses dois ímãs aqui pra mim andar aí dentro da cidade, tranquilo aí sem pegar uma rodovia, já garantiria, tá? Poderia até colocar mais ímãs, mas fica difícil de tirar. Ele gruda muito esse ímã, ó. Tem que dar uma bela uma puxada. Tá? Ó. Então, dentro da cidade dá pra andar tranquilamente. Aí eu, por segurança, eu coloquei mais esse velcro aqui, né? Porque vai que a gente puxa um pouquinho mais aí no pedal e essa barra escapa. Então, por segurança de quem vem atrás, eu coloquei esse velcro aqui. Ficou bem fácil também. Então, travou lá, travou os ímãs, ó. Só passei o velcro aqui, já era. Pode dar 200 por hora, coisa que nunca vai acontecer no sapageiro aqui. Não passa de 100, que vocês sabem, né? Mas é uma segurança aí pra quem vem atrás. Porque se voar uma barra dessa e pegar em alguém, é complicado, né? E aqui na hora do meu uso, como eu não vou estar em alta velocidade, com certeza no uso dessa barra a gente vai estar em estrada de terra devagarzinho, com erosões, com buraco, com tudo que vocês sabem aí. Então, eu venho aqui, muito prático, ó, tiro a barra aqui e só coloco ela aqui ao contrário, pessoal. Já ficou fixa, tá vendo? Não vai cair, ficou firme, tá? Com dois ímãs aqui já ficou firme, com estrada off-road aí, sem velocidade, né? E já fica guardada aí mesmo. Ó que beleza. Serviu até de um quebra-vento ali. Então, ficou bem prático nesse ponto também, né? E aí, saiu da trilha, mais do que rápido aqui. Ó, tirei, tirei. Ó só, muito fácil pra fazer aí, né? Saiu da trilha, já põe ela aqui. Já passa o velcro aqui. Ó, já tá pronto pra rodovia. E aí, aproveitando que eu já arrumei uma capa nova pra barra de LED, arrumei uma capa pra cabeça do Ronald aqui também, ó. Capa da Mitsubishi, pessoal. Bonezinho novo do Ronald aí, ó. Deixar o link na descrição aí também, tá? Pra quem quiser um boné da Mitsubishi. Aceito sugestões pra melhoria, tá? Pode deixar nos comentários aí. E quem gostou da capa, também já fala aí no comentário. Se ficou bom, se não ficou, se vai dar algum problema. Aguardo vocês aí no comentário pra gente bater um papo. Tá bom, meus amigos? Então, um abração pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu!